Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Não foi não, eu também achei que tinha ainda É aqui, isso Nossa, tá pesadão Aham Nossa, amei né Pouquinho, gente Quase ninguém Ah, já tá todo mundo lá já Não, tem mais que um Deixa a gente, mesmo a gente Vou parar, vou parar, por aqui Deixa eu ver se eu tenho um sapatinho, amiga Deixa eu ver se é esse sapatinho aqui Sapatos 52, amiga Fechou, bora Espere, baixa A excelência é no rádio, rapaziada Se você for falar, fala Só vocês aí, tá vendo? Que cheiro agradável Nossa Ai, que dor de cabeça Vem, mulher Fica aqui mais pra trás, fica aqui mais pra trás Eita Tá, pô Caralho Os cara tá como? Solta os que deve Vocês chegaram a ler o nosso anúncio? Não vou mais na frente Quem tá na minha frente é qual cargo? Não precisa aí, a coisa que você vai ver Calma aí, pirâmide, pirâmide sem ponta Qual tropa aqui? 0, 0, 2 em frente? Aqui, aqui Tá, 0, 1, 0, 2 0, 1, 0, 2 Aqui, aqui Deixa, deixa, ele vai ficar pitando Não tem muita lenda lenda aqui Não ficar aqui tomando tempo Pra gente começar essa ganhada Como vai funcionar Cada litro de uma organização aqui Tá responsável por uma... Sai da rádio, sai da rádio, sai da rádio Que dá pra ver melhor Quando faltar arma pra ninguém E munição pra ninguém Vai ser tudo dividido de forma igualitária Então ninguém vai ficar com mais E quem vai ficar com menos Beleza? A gente tem cerca de 8 mil munição aí Pra ser comercializada E isso vai ser dividido aí Isso daí vai ser dividido Em partes iguais pra todos Vai ter um custo, né? Vai ser dado Mas esse custo vai ser um custo baixo Então cada fuzil Cada fuzil Tá saindo aí por 50 mil E cada sub Também por 50 mil Vocês entenderam? Entenderam ou não? Positivo Positivo Então Antes de ter uma coisa Não vai ser nada dado O pacote de munição aí Com mil munição Tá saindo 100 mil Mas não vai ter mil munição pra cada Né? Vocês perceberam? Então vai ser vendido um pacote aí De 300 a 500 munição Pra cada Pra cada facção Ou ganho Beleza? Vai funcionar aí A galera Dos guerros que estão aí Eu percebi A galera Das comunidades também Só deixa o rapaz ali chegar Que ele tá um pouco atrasado Que tá aí Que eu não tô entendendo Puta porra Acho que o rapaz da gente Ele tá um pouco bêbado Tá um pouquinho Tá um pouquinho Tá perdido, amigo Acabou de sair da insulina Então como vai ser, velho? Hoje A gente vai ter a guerra aí Pelas drogas Vamos iniciar ela Após o término das entregas Das organizações Hoje É eliminatórias O líder Morreu A facção A facção tá fora Não pode ficar intocada Na favela Não pode ficar intocada Dentro de casa Não pode ficar intocada Dentro de prédio Não pode ficar intocada Dentro de nada Entendeu? Nada Tem que estar Na rua Vou repetir novamente Tem que estar Os guetos Vão participar De outra coisa Tá ligado? Os guetos Não tem nada a ver Com a guerra Que vai acontecer hoje Só consequentemente O gueto Que vencer hoje Já também Ganha o direito De participar Da segunda fase Da guerra das drogas Que aí realmente Vai ser Até o último Sobrevivente Até acabar Que vai ser O decorrer de amanhã Hoje o que você tem que fazer? Ah Não quero matar nenhum líder Posso ficar na minha? Pode Ah Eu não quero descer Pra arriscar Posso ficar na minha? Tá Só que amanhã Amanhã é tudo Tudo ou nada Entendeu? Então amanhã Morreu Acabou Já era Ah velho E se o meu morreu Amanhã ele vai estar? Não Não vai estar cara Se o meu morreu Não tem como ele estar amanhã A vida é só uma Então vocês prestem Muita atenção Hoje Isso aqui é como se fosse Um Com todo respeito Um Um xadrez Entendeu? Tem que estar muito esperto Pra dar o checkmate Não adianta você Se emocionar aí Porque isso aqui Vale muito Entendeu? Lá na frente Não adianta ficar chorando Cada droga Vai ter uma Especificação Tem droga aí São drogas importadas De Osasco Já ouviram falar de Osasco? Não né? Graças a Deus Então Por causa de Osasco Lá Osasco Lândia Cada droga Vai ter um benefício Tem droga que vai Vai te completar Como um colete Vai te deixar Sabe? Com menos frio Tem droga que vai Saciar sua coma E sua sede Tem droga Que vai te deixar É Um pouco mais rápido Veloz Tem droga que vai te deixar A caminha talvez um pouco mais É Mais acerta Precisa Entendeu? Então O vencedor Da guerra Escolhe Qual droga Quer pegar Entendeu? Ah Vai ter Venda de droga? Vai ter Normal Isso daqui é só um a mais Entendeu? Justamente Para que as pessoas Procurem vocês De vez a gente entregar Para as Tudo para as organizações Separar isso E equilibrar De forma coerente Tem muitas coisas Ainda que faltam Por exemplo Tem droga Que vai fazer você Carregar mais peso Entendeu? Então tem muita coisa boa Que vai ser útil No futuro Vai ser muito útil No futuro Então Não arrisque E não jogue em nada A perder Ah Perdemos a guerra O que a gente vai fazer? Perdeu a guerra Todo mundo sem mochila A partir do momento Que Sua família está fora Sem mochila Enquanto tiver pessoas Identificadas com mochila Vai poder ser morta A qualquer momento Seja na praça Hospital Esses dois dias Aqui vai ser infernal Para qualquer um Inclusive para a prefeitura Vai ter muito problema Meninas Entendeu? Só que as guerras Só vão acontecer As guerras Só vão acontecer No período da noite Durante o dia Mas tipo assim Juntem Olha o grupo Olha o grupo Olha o grupo do zap Olha o grupo do zap Olha o grupo do zap Não, não O grupo do zap Do zap Do zap Olha lá Rapidão Opinem por favor Rapaziada Resuscitava Jesus Cristo Todo respeito Não é Morreu já era Acabou Comer muito cuidado Eliminatória Ah, eu posso colocar 30 mil membros meus Hoje Para caçar Um líder? Pode Amanhã vai estar os 30? Vai estar Vocês entenderam? Ou não? Então hoje Como se fosse a classificatória Que passar hoje Vai para o final Amanhã E amanhã 30 Reseta tudo 30 de novo O máximo é 30 Não é 31 Não é 32 Não é 30 e meio É 30 Posso ir com 15? Vai Posso ir com 5? Vai Mas não pode passar de 30 Então Já mantem Os de vocês Que estiverem Fora da contagem Tirar a mochila Já para não ter problema Não estou Não Já manda tirar a mochila E vai Sei lá Estar na praça Lá Conversando Beleza? Alguma dúvida? A classificação Está assim Dos guetos VK 29 pontos Hoje 25 pontos Em Brasa 16 pontos Deixa eu conferir aqui Do celular Que eu anotei É sim Ela está de minha mamãe Ô Londra 4 pontos Rapaz Esse é teu irmão Acho que eu sou O cabelo dela também Não, não, não Nada a ver E 17 4 pontos Beleza? E a Argentina Que tu não contou A Argentina Positiva A Argentina Também 4 pontos Então é isso Beleza? O vencedor Aí dos guetos Leva a favela do norte Tem o direito Hoje De participar Da guerra de amanhã O segundo Colocado Ganha o direito De invadir qualquer favela Até mesmo Do vencedor Do gueto Então Tem uma resposta Aí Beleza? É isso Alguma dúvida? Não Os líderes Só de facção De favela? Sim Somente líderes Beleza Boa pergunta Olha agora A questão das armas Assim Vai funcionar Da seguinte forma Aqui vocês estão Vendo as organizações Cada um deles Estão responsáveis Por uma coisa Um lado Está responsável Pelos guetos Outro lado Está responsável Pelas matas A galera do Borolô Que chegou atrasado Vocês vão pegar Guetos Positivo Então Vocês vão pegar O contato E não vão negociar Aqui não Não vão negociar Aqui senão Vai virar bagulha Pegue o contato E marque Com todos os guetos Em uma localização Só Se vocês for Em cada local Vai demorar muito Isso daqui Só vai começar amanhã Entendeu? Então pega o local Somente os líderes Compareçam E boa O que vai ser feito Agora aqui Cada líder Dá um passo Para frente É ele É muito líder Então aqui Cada líder Vai receber 500 munição 500 munição 500 munição De presente Vem cá Vem cá Para um trabalho Prestado Gente Sinceramente Tá não A gente pega Ok A gente pega Só que a questão é a seguinte A gente não tem como Mesmo em segundo Mesmo em segundo A gente vai gastar Tudo Que a gente tem Deixa eu dar Deixa eu dar a minha opinião Imagina a gente ganhar A gente vai lá Ganha Sabe quem que o gueto Vai invadir? A gente Por quê? Porque a gente não tem mais nada Se a gente ganhar É capaz de a gente perder A segunda guerra E ainda a gente perder Tudo o recurso Que a gente tem Tá ligado? Vamos começar de baixo Eu também acho Eu concordo Vamos começar de baixo Vamos fazer o nosso Tá ligado? A gente consegue Formar A gente consegue Nessa brincadeira Daqui um tempo Tá ligado? A galera tá esperando Em dois meses Tá ligado? Vamos esperar Não, mano Vai lá pegar o munho Vai lá pegar o munho Vai lá, Itália Vai lá, Itália Vai lá, Itália É isso, véia Final da guerra aí Posso garantir pra vocês Que nem todo mundo vai ter armamento Viu? Assim O que o dia não é Beleza Correia, só Beleza Não, não, não Calma Tá na hora Tá na hora Esse cara zará É rival Logo é MPBzinho Vamos cair, Lerdão Ó, tô chutando balde aí Pô, pegou ali? Falcou? Pode pegar Não, não Pode pegar ali, ó Pegou Vai lá pra trás É boa Ó, aqui Aqui tem, ó Faltou 200 Aí, ó Vai lá pra trás Quem já pegou É só de AK mesmo? É só de AK mesmo? Não, pode sair Pode subir, não Mulher De AK ainda Que o sal, amor Mulher, é só de AK A gente vai fazer o que? Com isso e enviar no rabo? Tem mochila aqui Que eu não tenho mochila, velho Ela vai, ela vai Ela vai, ela vai Eu tô suave, eu tô suave Muito melhor pra mim Eu também não tenho Aurora, porra Pega o que der aqui, então Não, acho que é só o pessoal de... Só o pessoal de... Só as facs Não, mas máfia não Porque eu tô com... Eu que não ia comprar muito Deixa eu pegar o meu Pega o que você puder, hein A gente vai pegando o resto Eu pego o resto Eu pego isso aqui Põe no carro Põe no carro e tem que pegar aqui Mas... Que nós tá saindo espaço no chão Eu vou pegar as coisas dela Eu pego suas coisas aqui Eu pego suas coisas Amiga, que pobreza Sério, eu tô passando mal Amiga, que... É, eu não peguei Eu não peguei, mano Achei que eu tinha pegado sem muni Veio pra mim, mas não veio Que porra é essa? Com dúvida A gente... Vamos se reunir pra gente tirar o... Conseguiu pegar? Relaxa, relaxa Pegou minha corda? Peguei tudo ali no chão Tô com tudo aqui Tá, tá bom Beleza Pega ali Ajuda ele lá, amiga Ajuda ele lá Ô... Oita Joga todas as suas coisas aqui pra mim Não vale a pena conversar com ele, não Pra gente explicar a situação? Não, mulher Não vale Porque aí sim Eles poderiam chamar a gente E ir privilegiando Então vamos jogar desse jeito Pra... Se não vão chorar, amiga Do quê, amiga? O quê? Não, conversar com aquele carinha ali Dizer que a gente vai... Começar de baixo Pá, vai pegar um guetinho pra gente Tá ligado? Não vale a pena conversar com ele, não? Não aqui com todo mundo Acho que... Não, com todo mundo, não Não, não Mas a gente quer esperar Todo mundo sair Aham Acho que a gente pode Pode conversar com ele Amiga, eu preciso do meu rádio É, pode falar com vocês Então... Putz, muito lindo Me passa aí o... Não vai pegar o rádio Como é que é? Tô Você tem alguma... Você tem alguma coisa... Você tem... Quantas minhas quer? Não, um Pega dez, hein Pega dez, pega dez Me dá meu rádio É isso Pega mais cinco aqui Daí, vai dividindo comigo Aqui, ó É coisa É, vocês aí Você mandou uma Poxa, aqui é doze E eu só Como é isso? Tá pronto Bora, bom Vem pra cá Você é guita, você é guita Sou guita, sou guita É que é só guita Manda um rádio, amiga Fala aí, pessoal Já mandei Não, mandou uma? Mandei sim Ah, que mancada, mano Nossa, a galera tá o quê? Passando fome? Caramba, não está Cadê, fala aí o número aí Cadê, fala aí o número aí Cadê, fala aí o número aí Ei, dono, você é município? Não, não, não Policiano, você quer alguma coisa? Quem é aqui? Quem é na voz? É, vem Fala alguma coisa Quem é na voz aqui? 823 Passa aqui, rapidinho É o Gusto, porra Tomara isso E aí, Gusto, tá suave? Tá bem? Vem aqui, vem aqui, vocês Pera aí um minuto Seguinte, mano Cada Ele deu 500 muni, tá ligado? Cada fuzil vai sair 50k, mano É, pelo que ele falou Vocês acham que não seria game A gente ter 5 fuzils só pra Procaução? Não pra ganhar A gente compra A gente compra esses fuzils Pra guardar, tá ligado? É, pra guardar Sim A gente compra, a gente guarda É, porque tá muito barato, gente Me dá um celular, me dá um celular Eu faço o pagamento Me dá um celular Tô aqui, tô aqui Eu vou te dar 50k Amiga Ai, eu tô sem que celular também, pô Passa no rádio Passa no rádio Passa no rádio Pergunta se alguém não tem, tipo, 10 10, manda no 7x7 Gente, alguém tem algum valor pra ajudar? Algum valorzinho? A gente vai comprar os fuzils Mas a gente não vai entrar nessa guerra A gente vai comprar porque o valor tá barato Mas a gente vai comprar alguns só Mas deixa eu te perguntar um negócio, Aurora Essas armas aí, ele não falou que ia Tirar da cidade? Hum, é verdade, tem isso É verdade, tem isso que a Tati falou Posso dar minha opinião? Não, eu acho que não vale a pena comprar Porque, tipo assim, a gente não vai participar desse negócio E provavelmente esses fuzils aí, eles vão retirar O que que ela falou? Ela falou que eles vão retirar aqui No futuro eles vão retirar Não vale a pena a gente comprar gastar dinheiro com isso É verdade, gente É verdade, vocês têm um ponto É verdade, é verdade E a gente não vai usar por agora Eu sou mais a gente farmar todo mundo Depois que acabar esse negócio de guerra aí E a gente farmar nossas armas Fechou, não, fechou, gente É isso Eu concordo com você, Tati Vamos participar só da última Que vai ser na faca Tipo, só pela resenha mesmo Porque a gente sabe que a gente não vai conseguir De qualquer forma a favela E de qualquer forma Eu acho muito mais interessante A gente começar no gueto mesmo, tá ligado? A gente ir construindo aos pouquinhos, mano A gente tem que saber aceitar a derrota A não ser que nem outras pessoas Porque querendo ou não Se a gente fazer Igual a gente tá fazendo Uma hora a gente consegue pegar alguma coisa, tá ligado? Que nem ele falou Vai ter oportunidade de a gente invadir Vai ter oportunidade de a gente conquistar, tá ligado? Sim, sim Então... É, gente Tô com vocês, mano Eu acho que não vale a pena também Gente, eles vão... Deixa eu falar com vocês Eles vão liberar o ilegal agora A galera vai começar a vender arma Amiga, deixa eu perguntar Será que eles não vão tirar as muni também? Se a gente vender essas muni? Ah, eu pensei nisso Foi uma hora que ela se vende na minha cabeça Não, vamos, vamos vender Aproveita, vamos fazer parceir Mas vamos esperar Espera eles saírem daqui E acabar esse leilão deles E aí a gente passa pra alguém, entendeu? Aí a gente entra em contato Fechou, funciona isso Eles vão tirar as armas e as muni junto, né? Sim Provavelmente Então a gente vai pegar e vai vender essas muni aqui Ó, mesmo que eles... Mesmo que eles não tirem as armas e o coiso Carapu, você vai ficar jogado, demorou? Gente, imagina qualquer coisa Dá cara pra... Trai porra Ah lá, não quer tirar Hum Isso é o... Então se vão tirar E se vocês já comprarem Não tem como devolver Vamos usar Não, não, não Não Eu quis dizer que tipo Mesmo se eles não tirarem Não vale a pena, entendeu? Eu não tenho não Porque a gente tá na merda A gente tá muita merda A gente tá na merda A gente tá na merda Tem que ter um celular, mano Tá bom MOSiCO Tem que levar É, é ele Falou sim Falou sim, ó o brinquinho É ele Falou que cabelo é esse mano gostou não achou feio achei diferente achei que tava tendo pai de família tiros 11 bem que tu bem que tu podia anotar meu número né cara tá não é que eu tô sem celular não tem que anotar o meu eu tô sem bateria o bloco de nota você aí pergunta pergunta é o seguinte você volta para o seu gueto lá manda logo que a gente entrega aqui ó tá escrito aqui em cima você vai iniciar uma conversa comigo é isso acho que tá bom pegou dois já não mandou não tá pega aquela moto ali vai explodir viu aqui aqui achei 17 mandei aí mandei aí aí a gente vai tá pedindo pra vocês mandar a loki logo mais pra gente tá indo lá no gueto de vocês pra gente negociar tá bom gente obrigada visão se você tem que pegar aquele outro aqui a gente produz munição só que a gente tá responsável pelos gueto tem quem passar a vontade de vocês tem sim você pode falar ali com o chefe ali ó opa claro para lá não é desculpa opa salve opa gente vocês tem como passar a vontade de vocês também é vocês são o que são o gueto pronto anota o meu aí por favor 823 823 tracinho 862 frajola a gente trabalha com arma de médio de calibre que é mp5 só manda um salve com o nome da família e o vulgo da pessoa que a gente manda loki pra vocês se vocês colerem com a gente negociar fechou 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 dá um salve aqui valeu chefe é nóis só agradece mano tamo junto só agradece aqui tem aqueles ali também visão e sefia tá reforçado visão e sefia tá reforçado visão e rapaziada tu vem opa gente salvei tem como vocês passarem o contato de vocês vem eu sei só tem um coisa é a que? o contato? é o contato descartável alguma coisa tem um site aí chamado vendo sete novinha só você vê aí que vai achar nóis vendo o que? vendo o que? como é que eu esqueci o nome? vendo sete novinhas? isso eu sei lá mano eita é salvo salvo laranja aí mandei uma mensagem aí mano mandou já? já achou? é é isso tem esse aqui visão opa vocês tem como passar o contato de vocês hein? tá me chamando? carcava alguma coisa? não é com o noizão não é com o noizão não é com vocês não? não é com quem? não é o pessoal de cinza aí estão vendendo alguma coisa o pessoal que tá atrás de vocês ah tá já peguei já peguei valeu tamo junto cadê aquele cara? a gente podia ligar pra ele não? conversar com ele? marcar uma reuniãozinha de 5 minutos conversar com ele? é a gente podia a gente podia vamos reunir com a rapaziada vamos falar com todo mundo vamos rapaziada a gente vai reunir agora vai contar tudo e vamos pegar a opinião de todo mundo fechou? fechou preciso comprar um isso tamo indo meu amor tu vai perder o carro mano volta aqui eu acho que roubaram o nosso carro eu também acho nossa não é esse aqui não é esse aqui eu sei que a gente provavelmente não vai participar dos guetos a gente podia sei lá fazer alguma coisa formar bora formar soltar a pipa soltar a pipa olha os caras a gente vai formar a gente esquece a primeira pessoa que eu ligaria pra vender essas mansões seria pro canadá mano foda-se é verdade é verdade é verdade eu tô com você olha o que a gente vai fazer gente presta atenção depois dessa guerra vai estar todo mundo sem mochila a gente vai formar pele e pra gente fazer mochila pra rapaziada eita quer chamar o Samu pra esse moço aqui não não gosto de gueto tchau não gosto de gueto não é gueto não gosto ué mas só chamar o Samu não tem Samu amigado de rua não tem Samu de rua não tem Samu de rua não tem Samu de rua não ajuda ninguém tá todo mundo querendo nosso toba mas a gente não precisa ser igual a eles não Itachi relaxa eu vou passar o trator eu vou passar o trator em todo mundo nessa porra é bom que eles perdem mochila é bom que eles perdem os bagulhos deixa eles se matar mano tá ligado